Eu vou direto para as ruas com Albert Silva, que tem mais notícias para a gente direto das ruas. Albert, é com você. Vamos falar aqui das oportunidades de emprego, para você que está fora do mercado de trabalho. Hoje, a Casa do Trabalhador oferece 189 oportunidades para você, como motorista de carro de passeio, motorista de ônibus rodoviário, são quatro vagas, motorista para ônibus urbano, Israel. São nove oportunidades, tem operador de caixa ou operadora, 16 vagas, pedreiro são 30, repositor em supermercado são 10 oportunidades, tem repositor em mercadoria, servente de obras, tratorista, vendedor no comércio de mercadorias, vendedor em domicílio e vendedor interno. Se você gostou de algumas dessas vagas, se interessou em uma dessas oportunidades, procura a Casa do Trabalhador na rua Muniro Tomé, número 86, no centro, não fecha para o horário de almoço, funciona das sete até as cinco horas da tarde. Agora, vamos falar aqui do aplicativo da Fontrab, aquele EMS Contrata Mais. Segundo o diretor da Casa do Trabalhador, ele não funciona mais, Israel, para agendamento, viu, ele não funciona mais para agendamento, então, agora se você quer, de repente, fazer um agendamento, o importante é você ir pessoalmente na Casa do Trabalhador, na rua Muniro Tomé, número 86, no centro.